Ó Senhor glorioso, Deus da perfeição, Tu nos diretaste da escravidão. Caminhando estamos ao Teu lar de amor, Entoando sempre e nos enlouro. Na jornada estamos para o Céu Senhor, Nela encontramos provações e dor, Mas jamais iremos a desfalecer, Pela esperança de Teu rosto ver. Mães e montanhas nos farás transporte, Em uma revolta, ó Deus que adorou. Nada nesta terra pode nos parar, Nada nos impede de Te exaltar. Já bem longe estamos, Na jornada, ó Deus, E já contemplamos pela fé os céus, Terá-nos a terra que Tu nos darás, Onde e com os santos Tu habitarás. Amém. 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 Amém.